O vídeo de hoje é para você que está tendo problemas no desenvolvimento da sua samambaia Sua samambaia não cresce, não desenvolve As folhas dela estão ficando amareladas, estão ficando feias Esse adubo que eu vou ensinar para você hoje vai ajudar muito no desenvolvimento da sua samambaia E outras plantas foliares também Onde elas vão ter o crescimento renovado, vão ficar muito mais bonitas Vão ficar com as folhas mais verdes e muito mais saudáveis também Então eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para você aproveitar todas as dicas desse adubo aqui fantástico A única coisa que você vai precisar para fazer essa dica desse adubo aqui riquíssimo em nutrientes é apenas uma batata Então aprenda aqui comigo a técnica completa para você conseguir desenvolver várias plantas na sua casa Não é somente para a samambaia, você pode utilizar esse adubo aqui para várias plantas Mas você tem que fazer a adubação da forma correta Então bora lá Então aqui agora a gente vai precisar de 400ml de água Então aqui já vou ligar o fogão aqui E nós vamos precisar apenas de uma batata Primeiramente a gente vai retirar a casca da batata Para quem não sabe pessoal, a casca da batata é riquíssima em vitamina C Ela é rica em fósforo, ela é rica em potássio Ela também tem magnésio, ela é rica em vitaminas E ela vai ser sensacional para essa dica que eu vou passar aqui para você Mas ela tem logicamente uma característica também A casca da batata vai ajudar a acidificar o solo Então essa dica aqui é principalmente para aquelas plantas que gostam de solos mais ácidos Marcio, mas a minha planta não gosta de solo ácido Então você vai adicionar nessa receita aqui Uma colher de cinzas de queimado, de cinzas de madeira Para controlar essa receitinha aqui e não acidificar o solo Então a gente pegou a casca da batata aqui E a gente vai deixar ferver aqui por 30 minutos Aqui pessoal, depois de 30 minutos vai começar a soltar essa espuma Então os nutrientes, a grande parte deles já vai estar aqui E agora a gente vai precisar de 4 pedrinhas de gelo Então a gente vai precisar do choque térmico Para ajudar na reação química que vai acontecer aqui Eu vou desligar aqui imediatamente E já vou misturar aqui Junto com esse recipiente aqui Com as pedrinhas de gelo Então aqui agora eu vou só misturar O importante dessa quebra, esse choque térmico que está acontecendo aqui agora Vai liberar todos esses nutrientes E vai ajudar a preservar a vitamina C aqui nessa solução Então aqui agora eu vou deixar aqui E vou deixar descansar por mais 30 minutos Olha, depois de 30 minutos vai ficar com essa aparência meio leitosa Vou mostrar aqui para vocês Ficar com essa aparência meio leitosa aqui A solução Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso retirar as cascas Pois senão esse aqui pode atrair alguns bichos, né? Para a minha plantinha Então eu não quero que mosquito Pequenas baratinhas e nem outros insetos Eles vão para as nossas plantinhas aí Importante, ok pessoal? Eu estou ensinando aqui para você fazer uma receita Que vai ser utilizada em qualquer planta, tá? A samambá é uma planta de característica de solo ácido Mas como a gente vai usar em qualquer planta Eu vou colocar também um pouquinho de leite Vou colocar aqui meia colher de leite Ok? Só meia colher Não precisa de colocar mais do que isso não Então a gente vai misturar bem E agora eu vou mostrar para vocês como tem que ser a aplicação O leite, pessoal, ele vai ser fundamental para aumentar o pH da mistura Ok? E ele vai ser importante também para o condicionamento do solo Para a liberação de nutrientes Márcio, como tem que ser a forma de aplicação? Você tem que molhar todas as raízes da sua planta Ok? Tem que molhar 100% o substrato Para você liberar todos esses nutrientes aí para a sua planta E ela vai crescer de forma vigorosa Vai ficar maravilhosa Igual essa samambá que eu estou mostrando aqui para você Márcio, eu tenho que fazer a aplicação dessa adubação na minha planta? De quanto em quanto tempo? Olha, não vai ser a primeira aplicação Que vai deixar a sua planta assim Você tem que usar isso aqui na sua planta Por pelo menos 3 meses Para você ter esse resultado aqui Que eu estou mostrando para você Você vai fazer essa aplicação aqui De 15 em 15 dias Então toda vez que você fizer o cozimento aí De casca de batata na sua casa A batata com as cascas Você vai guardar aquela água Vai fazer o choque térmico Vai adicionar um pouquinho de leite também Para você aumentar o pH E você conseguir fazer a adubação das suas plantas Todas as plantas No caso de samambaias não precisa Eu fiz aqui a adição de leite Para você poder utilizar em todas as plantas da sua casa Então vai ser extremamente importante Para o crescimento E vai fazer com que as folhas da sua planta Fiquem muito mais lindas Gente, olha só que maravilha O tamanho dessa samambaias aqui Como é que ela ficou gigante Uma adubação 100% orgânica Caseira Que você não vai gastar nada E vai fazer o desenvolvimento da sua planta Ser outra coisa Inclusive depois eu vou ensinar para vocês Um adubo para floração Com casca de batata Mas a forma de fazer É completamente diferente Tá aqui no vídeo até agora comigo Diga aqui no vídeo Para mim nos comentários Eu quero Para que eu faça mais vídeos Parecidos como esse Aí para você Gostou do vídeo? Deixa aquele like Compartilha com todo mundo Que você conhece Pois essa aduba aqui é fantástica Para o crescimento e desenvolvimento De qualquer plantinha na sua casa Então aquele abraço aí para vocês Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau Tchau